E aí, pessoal, vamos lá para a terceira fase, tá bom? E aí a gente vai falar sobre a oferta de mercado, isso é muito importante na nossa eletiva, tá bom? Então vamos lá, a oferta de mercado. A lei de oferta afirma que o Ceteris para o bem, então não é da que eu falei antes, se tudo se manter constante, se tudo se manter tudo bonitinho ali, vai ter a quantidade ofertada de um bem aumenta quando o seu preço aumenta, tá? Com preços constantes, a oferta do bem pode aumentar se ocorrerem mudanças em outras variáveis, por exemplo. Então vamos lá, Ceteris para e busca, por exemplo, eu vou dar um exemplo que aconteceu quando os caminhoneiros pararam de transportar, fizeram greves. O que aconteceu com a gente? Aconteceu que o Brasil parou, tá? Então parou o transporte, principalmente de bens de consumo, tá? E aí nós acabamos ficando sem, muitas pessoas ficavam sem gás, sem comida, sem arroz, sem feijão e tudo mais. Então o Ceteris para e busca, ele fala sobre isso. Quando você tem alguma mudança inconstante, né? Aí você, aí acontece, por exemplo, como um exemplo agora que eu dei, uma modificação ali. Por exemplo, o arroz fica mais caro, o feijão fica mais caro, a fruta fica mais caro, os legumes ficam mais caros, ok? Então, olha lá, a lei da oferta e da procura, que Ceteris para e busca, como eu acabei de dizer, se não ter constante, a quantidade ofertada do bem aumenta quando o seu preço aumenta. Então, olha só, se eu tenho muitos legumes e o preço aumentou, o que eu vou fazer? Eu, logicamente, eu vou colocar meu produto no mercado. Por quê? Porque eu estou ganhando mais dinheiro, tá? E olha só como que é interessante isso. A gente dá um exemplo da laranja. Quando o dólar está alto, nesse caso agora, 5 reais, 5 reais, 1 dólar está 5 reais, o que que acontece? A caixa de laranja, ela fica, por exemplo, o cara vende a 3 dólares, tá? 3 dólares. O que que acontece? Na verdade, na verdade, para a pessoa que está aqui vendendo os grandes setores de citro, né? Citrocultura, ele vai ter mais ganho com isso, tá? Ou seja, 3 dólares hoje valem 15 reais, ok? Se o real valesse, valesse 1 dólar, 1 por 1, por exemplo, 1 real, 1 dólar, é igual a 1 dólar. O que aconteceria? Ele estaria páreo ali, né? Não estaria muito, não estaria tão bom para os vendedores. Então, quando o dólar está alto, na verdade, pessoal, é bom para quem está vendendo, para quem está exportando, tá? Então, olha lá, com os preços constantes, a oferta do produto, a oferta do bem, pode aumentar se ocorrer em outras mudanças, em outras variáveis. Como, por exemplo, o aumento do número de vendedores, tá? Então, olha só, essas mudanças ocorrem com essas outras variáveis. Então, mais pessoas vendendo, tá? Provavelmente, vai render mais o produto. Consequentemente, esse produto pode aumentar, tá? Pode aumentar a oferta desse produto, ok? A queda de insumos, por exemplo, se eu tenho insumos, são matérias-primas, tá? Comodities, que a gente fala atualmente. Então, essas comodities podem acontecer que, por exemplo, quando eu faço ração para suínos, porco, por exemplo, no nosso caso. Então, quais são os insumos para eu alimentar os porcos, para eu alimentar os suínos? São soja e milho, tá? O que acontece? Se eu tenho um decréscimo nesses insumos, nessas matérias-primas, eu vou ter que, o proprietário vai ter que pagar mais caro, tá? Se ele paga mais caro, o preço da carne aumenta, ok? A inovação, por exemplo, a inovação tecnológica, que é uma outra situação importantíssima. Quando a inovação tecnológica aumenta a produtividade, por exemplo, eu tenho uma máquina que produz mil sucos de laranja a cada dez minutos. Aí eu melhoro a minha, eu inovo a minha tecnologia, ela produz cinco mil, cinco mil sucos de laranja a cada dez minutos. Consequentemente, vai aumentar a minha produtividade. O que vai acontecer? A tendência é eu diminuir o preço. Então, eu vou ter uma máquina que ela produz muito mais e menos tempo. Ou no mesmo tempo, no caso, de dez minutos, ok? Expectativa de aumento de vendas. Então, essa expectativa. Então, eu espero que eu venda um milhão de sucos de laranja ou de caixas de laranjas, um bilhão de toneladas de soja. Então, essa expectativa é importante. Então, se eu tenho essa expectativa, eu vou investir mais. Então, eu vou tentar ofertar mais, que é o caso do pessoal que produz a soja, por exemplo, ou o suco de laranja. Então, a lei da oferta e da demanda é o seguinte. A lei da oferta e da demanda, elaborada por Adam Smith, ainda na economia plástica, é um conceito econômico que relaciona a determinação do preço de um produto com sua demanda e oferta no mercado. Também chamado de lei da oferta e da procura, essa teoria diz que, se houver mais produtos que interessados em nos comprar, os preços tendem a cair. Lógico, se eu tenho muito mais laranja, se eu tenho muito mais produtos para vender do que pessoas comprando, eu vou tentar diminuir o preço para tentar vender meu produto. É uma coisa até lógica. Por quê? Vamos dar um exemplo de hortaliças. Então, eu sou vendedor de hortaliças. Eu tenho alface, eu tenho alface, eu tenho bastante, eu posso ou optar por deixar essa alface apodrecer e virar hummus, virar adubo, ou eu posso vender ele com um preço menor. Por isso que, às vezes, a gente vai à feira e encontra tomates, encontra frutos muito mais baratos, principalmente na época de colheita. E, por outro lado, se um produto estiver em pauta, seu preço tende a aumentar. Então, quando o tomate, por exemplo, está a R$7, o que acontece? Por que ele está a R$7? Porque eu não tenho esse produto em grandes quantidades no mercado. Então, o ponto de equilíbrio é o quê? É uma oferta, é o produto da oferta, né? Então, a oferta tem que ser grande, a demanda tem que ser decrescente. Ou seja, a demanda é a procura. Então, quanto mais oferta eu tiver, maior é a procura. Então, o ponto que esses dois se encontram se chama ponto de equilíbrio. E é o preço, e esse preço tem que ser um preço equilibrado. Então, se eu tenho uma oferta grande de tomate, o que vai acontecer? O preço vai diminuir, ele vai cair. Se, ao contrário, eu tiver um preço de tomate alto, ou melhor, desculpa, se eu tiver uma oferta de tomate grande e uma demanda grande, nesse ponto aqui, por exemplo, o preço que a gente vê no mercado, R$3 o quilo de tomate, é um preço justo, tá? É um preço justo. Então, esse ponto vai ser o ponto de equilíbrio, tá? Então, tudo que a gente percebe ali, tudo que a gente compra, a lei da oferta e da procura, ela tende a ter um preço justo. Então, qual que é o preço justo? O preço justo é o que nós conseguimos comprar, tá? Ou seja, um preço de equilíbrio, um preço equilibrado. Então, não adianta, por exemplo, uma pessoa que quer comprar um celular, um celular, então eu ganho, eu ganho mil reais, e de repente eu quero comprar um celular de dois mil reais, é complicado. Apesar de que esse celular seja com um celular muito, vamos dizer assim, sofisticado, a tendência é o desequilíbrio desse preço, pra mim, tá? No caso, ok? Obrigado, pessoal. Então, vamos lá.